E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido De dentro, de dentro, do centro, de dentro, de dentro, vai De dentro, de dentro, DJ PQT que mandou avisar De dentro do batam, de dentro do batam Aqui o bagulho é louco, a pedido, a pedido A pedido do DJ PQT, pra toda rapaziada Chegando aqui no Duzendo, atividade dobrada A pedido do DJ Vitor, pra toda rapaziada Chegando aqui no batam Mas aqui o bagulho é louco, mas aqui o bagulho é Imbica, 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 Imbica Imbica no Duzendo, pra tu ver como tu fica Imbica, 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 Imbica Imbica no batam, pra tu ver como Eu vi meu poste, e os cara desacreditou Se é DJ PQT, porra, entra e panicou Nosso bonde é chapa quente, até de manhã É o DJ Vitor, no Duzendo, também no batam Imbica aí, viado, vai, bota a cara, porra Tu tá vendo esse moleque, cuja cara é vinho no peito Com segurança lá do lado, e a loura no direito Não tem jeito, não tem jeito Esse é o DJ PQT, onde chega tem respeito Não tem jeito, não tem jeito Onde chega o DJ Vitor, pode escrever tem bom conceito Se ligou na visão, viadão E aí, e aí, e aí, e aí, dois pedros do D&D Bota pra girar, moleque, pau De dentro, de dentro, tudo certo De dentro, de dentro, vai De dentro, de dentro DJ PQT que mandou avisar De dentro do batam De dentro do batam Aqui o bagulho é louco A pedido A pedido A pedido Do DJ PQT Pra toda rapaziada Chegando aqui no duzentos Atividade dobrada A pedido Do DJ Vitor Pra toda rapaziada Chegando aqui no batam Mas aqui o bagulho é louco Mas aqui o bagulho é Imbica, Imbica 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 Do duzentos Pra tu ver como tu fica Imbica 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 No batam Pra tu ver como Houve meu poste E os cara desacreditou Se é DJ PQT, porra Entra aí, panicou Nosso bonde é chapa quente Até de manhã É o DJ Vitor Do duzentos Também no batam Imbica aí, viado Vai Bota a cara, porra Tu tá vendo esse moleque Cuja cara é vinho peito Com os figuras lá do lado E a loura no direito Não tem jeito Não tem jeito Esse é o DJ PQT Onde chega tem respeito Não tem jeito Não tem jeito Onde chega o DJ Vitor Pode escrever Tem bom conceito Se ligou na visão, viadão